A visão que a gente tem da nossa sociedade influencia no nosso comportamento? Primeira pergunta, a visão que a gente tem da sociedade ainda é imperfeita? Segunda pergunta para ele, César Romão. Que prazer recebê-lo sempre, meu querido. Olá, querida amiga Regina. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer te receber. Como que você tem passado? Eu tenho passado muito bem aqui, recluso, né, respeitando as normas da Organização Mundial da Saúde. E claro, espero que todos os nossos telespectadores que estejam acima dos 18 anos, entre aspas, também o estejam fazendo. Romão, qual é a visão que nós, de maneira geral, temos da sociedade e como isso impacta no meu comportamento? Querida amiga Regina, o nosso conceito de uma sociedade perfeita, ele é procurado desde os primórdios da civilização, ainda quando os primeiros seres humanos faziam grupos de 20 ou 30 pessoas no máximo ali, né? Eram os nossos hominídeos. E ali já tinham discordâncias, desde o início, e essas discordâncias dos grupos sociais permanecem até hoje. Os grupos aumentaram, aumentaram também as discordâncias nesses grupos em proporções imensuráveis. Veja, um grupo de WhatsApp hoje tem 256 membros, vira palco de discórdia em tempo mínimo, basta alguém dizer o que pensa. Mas você sabe que, em sua obra, A República, Platão já falava de uma sociedade perfeita. O Thomas More, por volta de 1500, ele escreveu um livro chamado A Sociedade da Utopia. Então, desde Platão até More, em 1500, essa questão da sociedade perfeita sempre foi uma utopia e continua até hoje, né? O que é uma utopia? Utopia é algo que hoje não pode ser realidade, mas que amanhã ou depois pode ser realidade. E olha que interessante, desde 400 anos antes de Cristo, quando Platão escreveu a sua obra A República sobre uma sociedade utópica perfeita, nós não melhoramos ainda e não encontramos essa sociedade ainda. Então, essa busca dessa sociedade, talvez ela precise ser com mais afim, com muito mais alma do que propriamente mente, né? Nós temos que ter... talvez a gente tenha tolerância de mais, tolerância de menos, temos diferenças sociais, culturais, comportamentais, e elas estão cada vez mais acentuadas, é o que causa, provavelmente, aí o nosso contra eles dentro da sociedade. É, porque eu tenho escutado em várias... até no jornal que eu assisto pela televisão, no meu dia a dia, as pessoas se perguntando o que que está acontecendo com o mundo. O que que está acontecendo? É um espanto geral, sem saber o que que está acontecendo, para onde a gente está indo, está todo mundo pisando em ovos, literalmente, sem entender o rumo das coisas. É, o mundo está bem, as pessoas é que não estão. Eu vou relembrar, nós temos muitas ideias equivocadas sobre essa questão da nossa sociedade perfeita, que a gente acredita nela, que um dia ela será possível, né? Veja, uma jovem brasileira, em 2012, ela foi flagrada, embriagada, saindo de uma festa, e o vídeo, esse vídeo dela viralizou, e ele teve 15 milhões de visualizações. Isso foi em 2012. Agora, no início de 2020, essa mesma jovem teve um problema de saúde, e recorreu às suas 15 milhões de visualizações, para ver se conseguiria arrecadar dinheiro suficiente para fazer o seu tratamento. Infelizmente, ela não só não conseguiu arrecadação, como acabou vindo a falecer. Então, olha, são 15 milhões de pessoas que assistiram a essa jovem. E no momento que essa jovem precisou um centavo, ou dez centavos de cada pessoa, dessas que visualizaram o seu vídeo, praticamente ela não teve ajuda. Jennifer Harris é uma americana, ela ficou muito famosa nos Estados Unidos, porque ela foi lá e botou fogo na casa da amiga que a excluiu do Facebook. Então, que sociedade é essa? Qual é essa visão que a gente tem dessa sociedade? Será que o que a gente espera da sociedade, nós estamos praticando? A nossa visão de sociedade, ela está se tornando imperfeita, porque nós estamos abandonando a nossa condição humana para viver dentro da sociedade. Onde os valores são avaliados, Regina, talvez aí pelo ano do carro ou pela busca do pseudo-poder. A gente não aprendeu muito com o passado, estamos repetindo os mesmos erros agora no presente. E aí, outra pergunta que eu sempre escuto, Ah, será que a gente vai sair dessa melhor? Eu não consigo nem imaginar a gente saindo dessa. Que dirá pior ou melhor? Eu queria saber a sua opinião, César Romão. É isso as pessoas falam muito. Elas sempre querem sair melhor, de qualquer situação. Quando separam, elas querem sair melhor da separação. Quando brigam com um amigo, querem sair melhor da briga. Mas olha, eu penso assim, Regina. Pequenas atitudes, como gentileza, tolerância, coexistência, colocar-se no lugar do outro, quer dizer, compaixão, sorrir mais, respeitar mais, compreender mais as pessoas, e praticar os conceitos das crenças milenares, que as pessoas não praticam. Talvez isso, talvez, possa nos levar a reduzir as nossas imperfeições dentro da nossa sociedade. E parar de querer levar a vantagem, né, do se sair melhor. É isso, porque eu fico pensando, o que é melhor? Melhor é um conceito elástico, digamos assim, né? Talvez o que seja melhor é pra mim, pode não ser pra você ou pro nosso colega. Agora, teve, eu não sei se foi anteontem, o Jornal Nacional acabou com o Minuto de Silêncio por conta das mais de 70 mil mortes, que eu acho que é muita gente. Só que parece que esse número virou só um número. Por que que a impressão que eu tenho, eu não sei se é a impressão, estamos insensíveis? Perfeito. Ótima colocação, Regina. Você, você disse algo muito profundo agora. As pessoas estão cada vez mais insensíveis. Então, tanto que com esse número de mortes, você não nota diferença na rua, diferença no comportamento das pessoas, o trânsito continua aí com as pessoas mal educadas, as pessoas continuam sem gentileza, continuam se xingando, continuam se agredindo. Eu penso que essa estatística a qual somos submetidos praticamente ao longo da nossa existência nos torna insensíveis. Porque fica tão comum você assistir estatísticas que parece que elas não são realidades e não tem influência nenhuma na sua vida. A grande questão de nós nos tornarmos insensíveis é porque nós não estamos nos colocando no lugar daquelas pessoas. Nós não estamos tendo compaixão. Então, quando nós não temos compaixão, nós nos tornamos insensíveis. Aquilo não tem mais efeito na gente. Aquele sentimento que a gente tinha de compaixão, ele não existe. Você vai ali, troca o seu canal, ou vira a página do jornal e tudo bem. Essas pessoas todas não fizeram diferença na sua vida. Sim. Como diz uma amiga minha, oremos. Oremos. Oremos e vigiemos. Orai e vigiai. Porque nós nos vigiamos muito pouco também. Sim. Nós temos os nossos conceitos, mas a gente está sempre olhando o dos outros. É. E na realidade, nós temos que andar com o espelhinho na nossa frente. Perfeito. O orar e vigiar é para nós. Nós temos que nos vigiar. Nós temos que ter uma grande vigilância na nossa vida para que a sociedade fique melhor. Não adianta você sair de um lugar e levar. Você resolveu mudar. Isso acontece muito. A pessoa resolve mudar de cidade. Aí ela chega na outra cidade e acha que vai ser melhor e ela vê que é igual ou pior. Por quê? Porque ela levou ela mesma. O problema é ela. Não é a cidade. César Romão é escritor e palestrante, nosso colaborador com muito orgulho. Ele tem um curso digital que se chama Seja Protagonista de Seu Futuro. Mais informações sobre o conteúdo do César. E sobre este curso, você encontra no cesarromão.com.br e nas redes sociais como Romão César. Meu querido, sempre um prazer te receber aqui, ainda que virtualmente. Obrigado, Regina. Um super abraço. Prazer em estar com você. Um abraço para a Laís também. Obrigado. Até mais. Laís, esposa do César Romão, uma mulher elegante demais. Um casal maravilhoso.